Ho, ho, ho! Pai Natal, este mini-tornal não se mexe! É claro, são quatro minis que temos para oferecer. Neste mês de Dezembro temos para si mais de 200 mil euros em prémios, incluindo estes quatro fabulosos minis. Por isso, ligue já o 761 200-300, porque os melhores presentes... Estão na TV! 761, os melhores prémios por apenas um euro mais Ivan. Penecar, cidade do automóvel. Ho, ho, ho!